Olá, Isaac! Olá! Como você está? Tudo bem! Bem-vindo ao Skydive El Snor. Obrigado. Então, é a primeira vez em skydiving? Sim. Qual é a ocasião especial? Um dia especial. Sim, feliz aniversário! Então, o pai recebeu o presente para ele? É certo, é certo. Então, você vai ser a primeira vez também? Primeira vez para mim também, para o meu filho também. Isso é legal. Vai ser muito divertido, ok? Claro, sim. Algo que quer dizer antes de ir? Não sei. Boa sorte, boa sorte. Você está pronto, né? Feliz aniversário! Muito obrigado! E aí E aí E aí Olá! Você está quase lá! Como você se sente? Muito bem! Muito bem! Muito bem! Você está bem? Você está bem? Muito bem! Tudo bem! Vamos lá! E nos vemos lá fora, ok? Feliz aniversário! E aí OK. Eu estou esperando! Já está snipando... Não é muito ważne! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 Como é que você está fazendo? A água, a mão, a mão E aí O que você acha disso? É muito louco, foi muito divertido Você gosta de fazer isso? É muito louco Sim, é muito louco Sim, é muito louco Sim, foi ótimo Foi ótimo Obrigado, muito louco E aí Ficou muito louco Ficou louco Vamos fazer uma foto com o Cristian Isso é um alimento Sim, galera Isso é um alimento Obrigado, Cristian Obrigado 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 Algo